Estamos aqui no espaço de fisioterapia, está sendo inaugurado para atender o município de Brasileia, de Epitácio-Rolândia, as pessoas aqui da região do Alto Acre. E a Rosa, fisioterapeuta, ela vai explicar para a gente esse momento importante aqui, a luta dela que lutou para se formar, foi para Rondônia, conseguiu aí essa formação de fisioterapia. Rosa, esse é um momento importante para você, para a sua família, para a população de Brasileia, esse trabalho que você vai implantar aqui no município. Pois é, Ami, como você falou, eu tive uma trajetória muito triste na minha vida para poder me formar. Até varrer rua, eu varri, graças a Deus, hoje eu tenho uma formação graças à minha família e alguns amigos que me ajudaram. Então, esse espaço a gente abriu, vem na necessidade do município de Brasileia, onde aqui tem uma equipe multi, que é fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, médico e fisioterapeuta. Então, cada aparelho que a gente tem aqui, essa aqui é a barra paralela, onde as pessoas que tiveram uma AVC, uma fratura que vão voltar a ser reabilitado, eles vão começar a fazer o treino de marcha e a gente utiliza a barra como apoio. As macas, elas são usadas, a gente tem o aparelho ultrassom, tem o lace, que é um aparelho muito bom também, tem o multicorrente e tem o infravermelho. Nós temos também, além de, a gente vai trabalhar com reabilitar crianças com paralisia cerebral, que Brasileia tem muito, o índice é muito alto. E a gente vai trabalhar nesse espaço, que é o espaço da criança, que tem uma escada também, reabilitar, tem um espaldar também, para também, na reabilitação. E é coisa simples, mas coisa que na fisioterapia faz efeito. Então, assim, eu convido as pessoas que não conhecem ainda o espaço, que venham, que agendem sua consulta. Nós estamos todos os dias aqui das 7 às 12 e das 2 às 21 horas. A gente vai trabalhar até as 21 horas. De segunda? De segunda até sábado, que já tem agendamento para sábado. Tá certo aí, a Rosa, fisioterapeuta. Esse espaço, exatamente, para as pessoas vir aqui, se servir. Tem ótimos profissionais. Quantos profissionais, aproximadamente, vão trabalhar aqui? Vai ter, inclusive, cardiologista, médico. A gente vai ter o doutor Mitre, que ele tem a especialidade em cardiologia, a gente convidou. E também, assim, Amir, eu quero explicar. Nós trabalhamos aqui com sublocação. Se vem um médico de Rio Branco, um ortopedista, um otorrino, que precisa de um espaço para fazer um atendimento, ele vem aqui, ele marca o dia que ele vem fazer a consulta e o espaço aqui está à disposição dele. É uma sublocação. Ele só diz o dia que ele quer vir. E até eu falo, já que todos vão ouvir em Rio Branco, se algum médico, principalmente ortopedista, quiser vir trabalhar com a gente ou vir fazer um atendimento uma vez no mês, o espaço, tem o espaço, tem a sala do médico, tem a sala que é o médico e nutrição, tem a sala da psicologia, que vai trabalhar também com psicologia infantil, e tem a sala de reabilitação, que é a da fisioterapia. Vou conversar aqui com a Alessia, ela é psicóloga aqui desse espaço. Alessia, realmente, esse é um momento importante, essa oportunidade que a clínica, esse espaço está lidando, exatamente, para você mostrar o seu trabalho aqui. Exatamente. Como já estou aqui no município de Brasileia já há mais ou menos quatro anos, trabalhando com a psicologia, e como já trabalho com a Rosa desde 2014, prestando serviço também no município, e aí a gente sempre conversando juntas, e a gente percebeu a necessidade de trabalhar principalmente com crianças, tanto no município de Brasileia quanto no município de Epitácio Holândia. E aí, com as rodas de conversa, com os estudos, a gente foi percebendo que seria uma boa parceria, e aí ela me convidou e eu aceitei para fazer esse trabalho com ela. Com crianças? Então, crianças por conta da demanda que a gente percebeu que é muito grande, mas eu trabalho com crianças, idosos e adultos também, eu digo assim, por conta da necessidade, por isso que a gente decidiu fazer esse trabalho juntos.